Graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, hoje irmãos, nossa lição de número 7 e o nosso tema é quando o legalismo substitui a adoração, ou seja, aquela fé falsa, tipo fariseu, tipo não, é o fariseu mesmo. Então nós vamos ver aqui no nosso texto do dia, que está em Isaías 29,13 Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim com a boca e com seus lábios, mas me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. Irmãos, nós estamos vendo na nossa lição, nesse trimestre, falando muito disso, meus irmãos Aparenta uma coisa, mas por dentro é outra Proclama o nome do Senhor por fora, mas por dentro está cheio de iniquidade, não quer se arrepender, não quer se redimir Não quer ter um encontro verdadeiro com o soberano, o eterno, o Deus Todo-Poderoso Então o povo de Israel naqueles dias estava honrando, achava bonito Oh Jesus, oh Jesus não, oh Deus, tu és nosso Deus, mas por dentro Adorava outros deuses, e saia dali Às vezes sacrificava até outros deuses Mas vamos ver no decorrer da lição, meus irmãos, como é que isso acontece? Síntese A adoração nasce de um coração que ama a Deus, e não de uma relação jurídica, legal Com o Criador Nós temos que ter relação com Deus Aprimorar a nossa vida com o Senhor Ter intimidade com o Senhor Ter uma vivência com o Senhor E aqui o nosso texto bíblico, que está em Atos, de 1 ao 6 e do 8 ao 10 Nós vamos ver aqui aquele momento que a Ananias e a Safira quis enganar Mas naquele momento não teve como enganar Mas vamos ler aqui Mas um certo varão chamado Ananias, com sua filha e sua mulher, vendeu uma propriedade E reteve parte do preço Sabendo também sua mulher, levando uma parte, e depositou aos pés dos apóstolos Disse então Pedro, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração? Para que mantisses ao Espírito Santo que estivesse parte do preço da verdade? Guardando ela não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus Ele queria enganar quem, irmãos? É engraçado, porque Quer enganar Deus? Queria mostrar que era o bonitão, que era o santo Que era o piedoso Mas para que? Enganar quem? Enganar Deus? Porque na verdade, o que ele estava falando aqui? Guarana não ficava para ti, vendida não estava em teu poder? Você não precisava, não tinha necessidade de você dar Mas já que você deu, você deu Se você colocou um propósito no coração, cumpra o propósito Por que vai ficar mentindo? Por que vai ficar dizendo aquilo que não foi? Aquilo que não fez? Então nós vemos aqui um homem querendo enganar a Deus Mas vamos lá E eram os ouvindo essas palavras, caiu e expirou E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram E levantando-se os jovens, cobriram o morto E transportando-o para fora E os sepultaram E disse-lhe, Pedro, diz-me que vendesse portanto daquela idade? E ele disse, sim, portanto Então Pedro lhe disse Por que que este entre vós consertasse-os para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí as portas dos pés dos que sepultaram teu marido E também levaram a ti E logo caiu seus pés E a expirou E entretanto os jovens acharam-na morta E se sepultaram junto de seu marido Os dois em comum acordo Morreram Mas a gente pensa É complicado Porque imagina se fosse acontecer essas coisas hoje, meus irmãos Querer mostrar uma coisa que não é E fossem começar assim a morrer as pessoas Quantos morreriam? Talvez Vamos dizer assim Ficaria difícil para muitos Porque a gente vê Que as coisas estão caminhando para isso Então Deus ainda está tendo um pouquinho de paciência conosco Porque tem muitos que lhe mostraram uma coisa que não é Praticar uma piedade Que na verdade não tem Mas aqui na introdução Vamos saber o que é legalismo Vamos entender melhor Vamos dizer assim Na íntegra O que é legalismo? Pode-se definir legalismo Como sendo a postura religiosa Que privilegia o cumprimento de regras e normas Como caminho para a obtenção de bênçãos Divina Inclusive a salvação Dentro dos perigos de uma religiosidade legalista Está a ilusão de tornar-se uma pessoa melhor Irmãos Nada mais é Vamos dizer assim Até parei aqui Que as pessoas Como antigamente Como eram antigamente os fariseus Se vestiam Aumentavam suas franjas E não tinha amor pelo próximo Não tinha um pingo de amor pelo próximo Não tinha respeito pelo próximo Mas para que? Por que ser assim? Se querer mostrar uma Vamos dizer assim Uma coisa que não é Porque Deus Ele quer o amor Ele quer que você ame o seu próximo Ame a Deus sobre todas as coisas E o próximo como a ti mesmo Porque senão A gente fica cheio de ódio O que adianta se vestir Que nem aquele jargão Tem o cabelo até o pé Mas tem a língua maior que a boca Quer mostrar uma coisa por dentro Mas não é Ou o homem que veste um terno Todo sério Mas por dentro Só o misericórdia do Senhor É um sepulcro caiado Por que Jesus chamou os fariseus? Sepulcro Sepulcro Caiado Por fora uma beleza Mas por dentro está podre E tem muitos hoje Que estão agindo assim Então nós vemos Meus irmãos Que o legalismo Quer mostrar uma coisa Que não é Por que? Porque Jesus Ele quer que nós amemos uns aos outros E o legalista Ele segue regras Para os outros Vem Porque se ele faz Alguma coisa boa dentro da igreja É para os outros Vem Mas o que Jesus fala? O que sua mão direita dá À esquerda Não deve ficar sabendo Isto é Alguém superior aos outros Pelo simples fato de obedecer Rigidamente a determinados Conjuntos de ordenanças Ordenamentos religiosos Ordenamentos religiosos É a respeito dos riscos E consequências de uma fé genuína Torna-se ilegalista Que discutiremos na aula de hoje Partindo de alguns Exemplos bíblicos Então legalista é isso É uma pessoa que se acha Acima dos outros Porque pratica uma regra Claro A gente tem que seguir regras E tal Mas não tem amor Não tem afeição por ninguém É egoísta Assim como os fariseus O surgimento do legalismo No antigo testamento Da institucionalização Ao legalismo Como estudamos na bíblia Como estudamos na última aula Com o enorme crescimento Do povo de Israel E com o início De sua jornada Do retorno ao Canaã A adoração e o louvor Dos judeus tiveram que passar Por um processo de organização Para melhor desenvolvimento Todavia Rapidamente Propagou-se A prática legalista Ou seja Ao invés do povo Cumprir as ordenanças divinas Por amor e a obediência O Senhor Parte do povo Passou a executar Os mandamentos De maneira mecânica E vazia Da institucionalidade O pior Ainda por interesse É meus irmãos Interesse Interesse sim Interesse de querer Ir para a igreja Interesse de dar oferta Na igreja Para poder receber Dar dez Para poder receber mil Interesse de de repente Ir para a igreja Para receber oração Para receber um carro novo Para receber as bênçãos Dessa terra É isso mesmo Indicionalização Causa legalismo Mas todo legalismo É destruidor em qualquer Tipo de relacionamento Especialmente entre os adoradores E Deus Então perceba Que Nós temos Que ter uma adoração Especialmente para Deus Separada Separada para Deus Louvar a Deus Pelo que Ele é Não aquilo que Ele pode nos dar Tem muitos Que estão indo para a igreja Querendo uma coisa Querendo O Deus A bênção de Deus Não Deus Da bênção É diferente Porque a pessoa Só vai lá Com interesse Interesse De receber algo Em troca Então nós vemos aqui Até repetindo Mas todo legalismo É destruidor Em qualquer tipo De relacionamento Especialmente Entre os adoradores E Deus Aquele Meus irmãos Que as vezes vai lá Ele causa intriga Entre os irmãos Ele coloca Um contra o outro Como nós vemos Que os fariseus Também faziam isso Colocavam uns Contra os outros Mas por que? Será que é isso Que Deus quer? Não Deus quer que nós amemos Uns aos outros O legalismo Como causa da tragédia Na família de Eli Um dos primeiros exemplos Como legalismo Pode destruir uma família inteira É o caso da família de Eli O que eles achavam? Que A arca Poderia salvá-los O símbolo Poderia salvá-los Trazer uma arca Como o que? Como um amuleto Para que? Para poder libertá-los Para poder achar Que eles teriam Vantagem na guerra E as vezes a gente acha Pelo fato de a gente Professar que somos crentes Achamos que nós temos Alguma vantagem De fato meus irmãos Se nós somos fiéis a Deus E sermos verdadeiramente Crentes em Cristo Jesus A vantagem é muito grande Mas o que leva O interesse? O que leva Esse sentimento A desejar isso? Então perceba Que o legalista Ele gosta Como nós estamos falando Ele gosta de mostrar Uma coisa Ele gosta de mostrar Uma coisa Para que os outros Vê Mas o que Deus vê Nós temos que se preocupar O que Deus está vendo De nós Deus não era a arca Muito menos Estava preso Dentro dela Acreditar que venceriam A guerra Simplesmente por terem trazido Objeto sagrado Era puro legalismo O resultado não podia ser outro Derrota Extermínio do povo Morde da família Sacrotal E rápido Da arca A arca foi levada Ficou um tempo de Dagom Nós vamos lá Que Dagom se prostitou Perante a arca Mas a arca foi levada E cadê? E cadê tudo isso? Né? Por quê? Por que ser assim? Por que achar Que de repente Ir para a igreja É um Ah não Eu estou indo para a igreja Mas absorve o culto Ouve a palavra Entende aquilo Que Deus está falando Procura colocar em prática Aquilo que Deus está mandando Então é complicado Porque as pessoas Mostram uma coisa Que na verdade Elas não são Por que pensar assim? E por que fazer assim? Então Deus Quer que sejamos Pessoas verdadeiras Mas pessoas fiéis A tua palavra Então aqui nós vemos Que o que acontece? Israel perdendo a guerra Ele manda A arca Permite que a arca vá para a guerra A arca deveria ficar lá Mas ele permite que a arca vá A arca vai com seus filhos Seus filhos morrem E ele também acaba morrendo Porque ele teve a notícia Do seu filho Cara da cadeira Bateu a cabeça Morreu E até a sua nora também Teve um filho E colocou o nome de Icabó Nós vemos que tragédia Que foi o legalismo De Eli E o 3 aqui É denúncia do legalismo Nos discursos dos profetas O antigo testamento Está repleto de discursos Denunciando esta prática De uma religiosidade De fachada Logo no primeiro capítulo De sua profecia Isaías denuncia A hipocrisia religiosa Daquele povo Apesar de eles cumprirem Várias ações cerimoniais Nenhuma delas era agradável Ao Senhor Deus Revela o profeta Através de uma visão Cheia de símbolos E espiritualidade Decadente Travestida de piedade Daquela geração O profeta O profeta Que há pouco Denominou Ironicamente A classe opressora De vacas de baçã Declara Simples cumprimento De cerimônias religiosas Não isentava O povo de Deus De sua responsabilidade social Com os pobres e oprimidos Religião Que declara Servir a Deus Mas é incapaz De servir ao próximo É puro legalismo Quer mostrar uma coisa Para Deus Mas e João O que João fala? Se você Você tem que querer Que o seu irmão Vá para o céu Ao mesmo céu Que você vai Isso é amor Mas o que nós vemos aqui É um povo legalista Por quê? Porque o povo É incapaz De servir o próximo Quer mostrar uma coisa Que não é Isaías aqui Estava denunciando Essa prática Denunciando a prática De o povo Querer Se aproveitar Dos outros Na nossa lição Passada Nós tivemos uma lição Que Nós vemos Nitidamente Os mais ricos Querendo aproveitar Dos mais pobres E não era porque Adoravam outros Deuses não Porque todos Reconheciam O Deus de Israel Mas o que eles Queriam Se aproveitar Dos pobres Aproveitar A situação Econômica Do país Para poder tirar Mais ainda Dos pobres Mas o que Deus fala? Deus não aprova Deus não aprova Práticas de hoje Que nós estamos vendo Os mais afortunados Os mais abastados Querendo se aproveitar Dos que tem menos E aqui Nosso Pense Que depende de Deus Que tudo é de Deus Que é Deus Que nos ajuda Deus que nos direciona Deus que nos abençoa Se nós estamos É porque Deus Permite que nós estamos Mas o legalista Acha que tudo é por ele Para ele E acha que o mérito É todo dele Claro irmão Nós temos que nos esfortar Temos que correr atrás Mas se não fosse Jesus Nos ajudar todos os dias Com certeza Nós não chegaríamos Aonde ele quer Que nós cheguemos E aqui no 2 A luta contra o legalismo Na igreja primitiva O legalismo Como herança Do farisaísmo Na igreja primitiva O cristianismo Apesar de ter rapidamente Atingido o mundo gentil Especialmente através de Paulo Teve em seu surgimento Forte adesão De judeus Uma das mais tradicionais Seitas judaicas Daquele momento histórico Eram os fariseus Literalmente separados A característica marcante Deste grupo Era a rigidez Com que eles Cumpriam a lei Chegavam até Exceder-se No cumprimento De alguns pontos dela Quando esse conjunto De pessoas Ingressou No cristianismo Trouxe junto Suas tradições Legalistas Entre as quais Estava a circuncisão Para os cristãos Não os judeus Assim como o cumprimento De todo o restante da lei É claro Que o conjunto De exigências Deste grupo De novos convertidos Colidia diretamente Com o discurso Da graça E do amor E a misericórdia Proposta e vivenciado Por Jesus E dos seus discípulos Então Nós sabemos irmãos Que a circuncisão É uma coisa Para os judeus Mas eles queriam Colocar para todos Mas cadê o amor Cadê o desejo De um bem Do próximo Eu tenho o costume De ler muito rápido A revista Para nós ganharmos tempo Mas dá para entender bem Porque a revista Todas nós temos em mãos Para poder acompanhar A sua leitura Mas o que nós vemos aqui Um povo Um conjunto De regras Um conjunto de pessoas Traçando Regrinhas Para os outros E não importava Tinha que cumprir E eles mesmo Como Jesus falou Nem com um dedo Ajudava o povo Carregar aquele faro Que eles colocavam Sobre o povo E hoje nós vemos Que muitos ainda Agem assim É chato dizer Mas tem muitos Pastores legalistas Que colocam Um monte de regras Para o povo E nem eles mesmos Conseguem Colocar em prática Nem eles mesmos Respeitam Mas ficam colocando Para o povo Não estou falando Mal de pastor Estou falando Que existem E tem mesmo Não é segredo Para ninguém Não só pastor Mas pessoas Que as vezes Quer que o outro Faça uma coisa Que ela não faça Quer que a pessoa Seja uma coisa Mas que ela mesmo Não é E nós vemos aqui O legalismo Na igreja primitiva Na época de Jesus O legalismo Era total Era melhor Jesus Nem curar no sábado É melhor as pessoas Ficarem doentes Do que Jesus Curar no sábado E Jesus Chama a atenção deles Mas aqui O 2 Rejeição do legalismo Entre os primeiros cristãos Paulo Em vários momentos De seu ministério Denunciou a inugilidade Do legalismo Dos judaizantes Judeus convertidos Ao cristianismo Que exigiam Dos gentios O cumprimento De práticas culturais E cerimoniais Do judaísmo Para garantir A salvação Os judaizantes Meus irmãos É como nós estávamos falando Eles queriam que o povo Viesse E fosse circuncidado Mas o circuncidado Era para o judeu Não era para outros Não era para os gentios Mas ele queria Que também Eles fossem circuncidados O judeu Era circuncidado Ainda bebê E ele queria Que um homem De mais idade Fosse mais Mas Abraão Não foi circuncidado Mas é diferente Porque aqui Já existia Uma prática Já existia Uma tradição Mas o que nós vemos aqui É Eles querendo Colocar Para o povo Cumprir isso Eles querendo Colocar Para o povo Cumprir isso Eu estou meio Resfriado Irmãos Não me liga não Mas eles queriam Que o povo Cumprisse Essas regras Para que? Para que eles Pudessem Colocar Não A gente está Deitando as regras É assim Esse é o caminho Do céu Claro Nós temos Que colocar Regras Em práticas Nós temos Que respeitar As regras Mas algumas Exigências Que as vezes Não cabem a nós Espera lá Vamos ter um pouquinho De cautela Um pouquinho De calma E mais amor Mas aqui No 3 As distorções Teológicas Do legalismo O legalismo No intuito De desenvolver Uma piedade Comprometida Cria sérios Problemas Doutrinários Por exemplo Se alguém Condiciona a salvação A algo Além do sacrifício De Jesus Rituais Obediência E normas Humanas Boas obras Irmãos Não vou nem Terminar de ler As vezes Ou quem já não Viu De querer Como nós estamos Falando Até acho que Repetindo Mas que é colocando Coisas Para o povo Fazer Coisas Para as pessoas Fazerem Como está falando aqui É normas Humanas Porque está falando Normas humanas Quantas normas Humanas Que nós vemos Antigamente Que não existe mais Não é da minha época Mas dizem Que o homem Não podia entrar Na igreja Sem o chapéu Porque senão Ele está disciplinado E hoje nós vemos Que o chapéu Nem é mais usado Antigamente Eles até falavam De outras práticas Hoje as pessoas Pintam E até bordam Vamos dizer assim Mas por que Será que Jesus mudou Não Mas algumas coisas São abusivas E nós sabemos O que é abusivo Então por isso Nós temos que tomar cuidado Com aqueles Que querem falar coisas Que as vezes Não é da vontade de Deus Não é da vontade do Senhor Então nós vemos o que Que as pessoas Querem abusar Das outras Da fragilidade Das outras Que não tem conhecimento Mas continuando aqui O legalismo Transforma a ética cristã Encarnação histórica Do amor É um conjunto vazio De cumprimento De regras Que para nada serve Ou seja Se coloca regras Que não pode isso Que não pode aquilo Eu não vou nem denominar Porque eu não sei A quem vai assistir Esse vídeo Mas nós vemos Irmãos Que as pessoas Coloca cada coisa Para os outros Fazerem E mesmo elas mesmas Não fazem Por que não fazem Por que não fazem Deveria fazer Deveria fazer tudo isso Deveria cumprir Mas por que não cumpre Tome cuidado Porque as vezes Nós estamos sendo Vamos dizer assim Trazendo para nós Coisas que não existem Então nós temos que conhecer A palavra de Deus Estão abusando Da sua autoridade Sobre o povo Mas aqui no 3 Como superar o legalismo Retornando a centralidade De Cristo Em nossa fé Não existem amuletos Mágicos Sal, copo com água Arca da aliança Irmãos Coloca o copo com água Em cima da televisão Vou fazer uma oração E Deus vai te abençoar Compre Água do Rio Jordão Que eu estou vendendo Irmãos Olha Faça-me um favor Rosa ungida Lenço ungido É tanta coisa Que se vende Vassoura ungida E o povo compra O povo compra Se a gente fosse ver Meus irmãos Na igreja Na idade média Eles vendiam pedaços Da cruz de Cristo Se todos os pedaços Que eles vendiam Fossem construídos A cruz Dava mais de 20 cruzes Ou até mais Eles colocam Um número aproximado E se fosse E vendiam o osso Dos apóstolos E dava mais de 20 apóstolos Também Todos os osso Que eles vendiam Então eles querem Colocar coisas Amuletos Na vida da pessoa Como a igreja católica Coloca a cruz Coloca Jesus lá Ensanguentado Numa cruz Pra que? É um legalismo É um amuleto Mas não é o nosso foco Não é a igreja católica É a igreja evangélica E tem muitos Que fazem isso Na igreja evangélica Não colocam Cristo crucificado Na nossa sala Porém Adquirem Adquirem Essas coisas Pra dentro Das suas casas E ouvem Essas mensagens Misericórdia Temos Cuidado É O legalismo Somente será superado Quando o medo Sem medo algum Voltamos a pregar Viver A mais simples Verdade do evangelho A morte e a ressurreição De Cristo E a garantia De nossa salvação Se for salvo Vivo para ele Se congregam numa igreja É para aperfeiçoamento Do corpo dele Do qual eu faço parte Se praticam boas ações E para que o nome Dele seja glorificado Não devemos ter medo De supostas maldições Ou retaliações divinas Cristo não é baal Um Deus mentiroso Milindroso Que nos ama É Milindroso Ele nos ama E tudo E tudo que Ele faz É para abençoar-nos Tudo que Deus faz É para abençoar Nossa vida É para que nós Alcancemos A bênção Do Senhor É para onde nós Alcancemos A misericórdia Do Senhor É para que nós Alcancemos As mais ricas Né Nível espiritual Então nós vemos aqui Meus irmãos Que Deus Ele abençoa O povo dele Deus abençoa O seu povo Para que? Para que a gente Venha ter em comunhão Plena com Deus Amá-lo Né Soberanamente É isso que Deus Quer da sua igreja Um amor puro Um amor que não tem interesse Não ficar querendo Comprimir o povo Tem que ser assim Senão você vai até Amaldiçoar o povo Em cima do povo Quem somos nós Ou quem são eles Amando mais as pessoas Que a religião Né Porque o O cérebro do cristianismo Não é cumprir regras Mas amar a Deus Amando a si mesmo E as pessoas Ao nosso redor Algumas regiões Algumas religiões Eles fazem guerra E matam pessoas Jesus veio para dar A sua vida E ninguém foi capaz De convencê-lo Do contrário Irmãos A gente vê que o islã Eles matam as pessoas Que não servem E mata mesmo E mata Os muçulmanos Também matam Porque o Uzbequistão Alguns países Lá Ilhas Maldivas Se você não For daquela religião Se você for de outra Eles matam você Eles matam a família Eles matam todo mundo E quem sabe quem Às vezes Denuncia A própria família Então nós vemos Que não tem piedade É matar mesmo Eles matam esse povo Então não adianta dizer Ah, mas Isso, aquilo Mas eles matam E quantos hoje Não estão matando Seu irmão Dentro da igreja Porque ele deveria ser assim Porque às vezes Ele é fraco na fé E não consegue De repente Colocar em prática Aquele que outros colocam Não tem a mesma força Que outros Mas mesmo assim Querem matá-lo Eles matam a fé Quem muitas vezes Joga o crente Meus irmãos Para fora da igreja São os próprios crentes Pensemos nisso 3 Vivenciando a liberdade Proporcionada pelo Espírito de Deus A Bíblia é clara Onde está o Espírito do Senhor Ali há Aí há liberdade Somos livres do pecado Livres para adorar a Deus E para ter uma vida santa E servir de exemplo Ao mundo Daquilo que Deus Pôde fazer na vida De um ser humano Jesus É o nosso exemplo Jesus É o nosso grande exemplo Porque ele não apenas Ele pratica Ele ensina a praticar E quem é aquele Que às vezes não consegue Ser aquilo que ele é Ele ajuda a ser Porque Jesus O que Jesus fala Eu venci o mundo E não diz Vós também vencereis Não Através dele nós vencemos Porque ele é amor Ele se preocupa Com as pessoas E nós temos que se preocupar Com as pessoas Mais do que com coisas As pessoas estão querendo Chutar as outras Dentro e fora da igreja E se de repente Comece um pecado Comete às vezes um pecado É que é chutado mesmo Nós estamos sujeitos A várias situações Mas é Mas e se cometeu Tal coisa É claro Ele vai pagar por aquilo Mas não cabe a nós Queremos chutar as pessoas Da igreja Quem joga as pessoas Fora da igreja São os próprios crimes E é claro Que muitos usam Desça a desculpa Para poder dizer Eu saí por causa de fulano Eu saí por causa de ciclano Mas às vezes Não é por causa de um ou de outro Consertando Não é por causa Exatamente por causa da pessoa Porque a pessoa queria sair E ainda fala do outro Ah, mas aquela pessoa Me tratou mal Então se a gente Não tratou ninguém mal Ninguém vai poder dizer Que foi por causa disso Ninguém vai poder dar desculpa Porque às vezes Não que a gente tira Não, a gente tira literalmente Não É que a pessoa já está meio fraca E aí o crente vai e fala Aquilo que não deve Na hora que não deve No momento que não deve E aí a pessoa Toma a iniciativa E realmente Deixa a presença do Senhor Então a nossa conclusão Diz assim O legalismo é uma antiga doença Que tenta atacar O povo de Deus Desde o Antigo Testamento Até os nossos dias A sedução de fazer a fé Um aglomerado De proibições Precisões de juízo É algo tanto real Quanto perigoso E por isso Devemos cada vez mais Nos empenharmos Para desenvolver Um relacionamento vivo Íntimo e pessoal Com Deus Livre o suficiente Para expressarmos A sinceridade De nossos corações Pensemos nisso Sinceridade De nossos corações Ter fluidez Na nossa amizade Para com Deus E ter desejo De estar com Deus E quando nós vemos Nosso irmão fraco Ajude-o E se ele cometeu um pecado Ore por ele Ajude-o também Mas aí Eu sou amigo da pessoa Que de repente Aconteceu uma situação Ore meus irmãos Ore A maior forma De alcançarmos as pessoas É orando por elas Então perceba aqui Como Deus Ele fala conosco Como Deus Ele trata conosco Ele ama todos nós E ele quer o melhor De nós E nós não podemos Matar as pessoas Os legalistas Matam as outras Matam as pessoas Os fariseus Eles matavam as pessoas Eu quero dizer Espiritualmente E tem quantos Nesses da igreja Hoje Que não matam Outros Espiritualmente Amém irmãos Que Deus abençoe os irmãos Você que não é nosso No nosso canal Está convidadíssimo A assinar Fique na paz Que Deus abençoe Amém 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 Amém